Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Mário. Gente, é o seguinte, tô com a mesma roupa porque eu tô gravando tudo no mesmo horário, separei as pautas aqui pra vocês, porque, cara, tá frio, hein? Tá frio aqui onde eu moro, não sei onde vocês moram aí, mas aqui tá muito gelado. Mas estamos aqui pra falar de clima, não. Hoje estamos aqui pra falar de mais uma marca muito importante que é a Dominar 400, tá atingindo o nosso mercado mais uma vez. Pela terceira vez seguida, a Dominar 400 bate mais um recorde no mercado nacional. Isso nos mostra o quanto que a postura da empresa tá um tanto quanto agressiva, né? Principalmente na hora da precificação. E a gente sabe como que isso pode afetar o nosso mercado no futuro, principalmente em relação a marcas alternativas. Pra todo mundo que gosta dessa marca, né? Gosta da moto em si, sabe muito bem do que eu estou falando. Falo isso pra vocês como um proprietário da Dominar 400. Hoje eu tenho uma, tá, na cor preta. A moto é maravilhosa, não tem o que dizer. E é uma moto que eu uso pra dar umas rolê de final de semana com a esposa e fazer algumas viagens perto aqui pra tomar um café na cidade vizinha e tudo mais, tá? Então, meus amigos, eu convido você a se inscrever aqui embaixo, deixa o seu like, que hoje nós vamos discutir tudo o que a Bajaj Dominar 400 estava proporcionando no mercado brasileiro. Principalmente uma moto que entrega muito atrelado ao preço de aquisição no mercado nacional. Infelizmente, algumas pessoas passaram por problemas, né, corriqueiro aqui na moto no mercado nacional. Mas a sua grande maioria não tem problema nenhum. Eu escuto vários relatos, eu tenho vários relatos aqui no canal de que a moto está funcionando perfeitamente. Mas, infelizmente, algumas pessoas foram sorteadas com algumas unidades problemáticas. Beleza? Então, meus amigos, já peço que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e comenta o que você acha da Bajaja aqui na Brasília. Ela tem que ir mais rápido ou tá devagar? Lembrando que eu estou lendo todos os comentários. É que o tempo meu está muito corrido aqui, mas eu vou fazer de tudo para responder vocês o mais rápido possível. Beleza? Então é isso, pessoal. Tamo junto, beijo no coração e vamos para o vídeo. Meus amigos, cá estamos nós, o site é Motociclismo. E aqui já começa daquele jeito, né? A Bajaja Dominar 400 tem recorde de emplacamentos pelo terceiro mês seguido. E a Bajaja Dominar 400 estabeleceu pelo terceiro mês seguido a sua melhor marca em emplacamentos no Brasil. Modelo que é o best-seller da gigante indiana no país, contabilizou 709 unidades licenciadas em julho, superando as 649 unidades em emplacada em maio. Lembrando que esse mês tivemos a inauguração da fábrica, hein? Olha só, então teve a inauguração da fábrica, o processo fabril ainda está no início, então tem muita coisa ainda que está sendo alinhada. Com toda certeza vai ser alinhada até o final do ano, né? E uma fábrica, né, para ela ficar ali 100%, ela demora entre 2 a 4, pode ser que até 3 anos eles consigam fazer com que essa fábrica funcione de forma 100% eficiente. Eu não digo 100%, mas ali só 80% da sua capacidade já é muito previsto para essa empresa aqui no Brasil. Lembrando que os indianos têm muito dinheiro para torrar, meus amigos. E isso aqui, essa marca de 20 mil anual, tem muita gente, né, que descredibiliza isso, fala que 20 mil não é nada para ir na Honda, meus amigos. Não tem nem como comparar nem 2 anos de empresa já com o polo próprio industrial aqui no mercado brasileiro com mais de 50 anos de Honda, meu amigo. Pelo amor de Deus, né, vamos ser um mínimo aqui coerente, né? Então aqui, ó, no primeiro semestre, a Bajaj totalizou 3.617 motos emplacados, segundo a Fena Brava. Deste total, 2.600 unidades são de Dominar 400. Caramba, vende muito a Dominar 400, né? Informa o relatório da entidade que a representa as rendedoras de veículos no Brasil. E vale lembrar que recentemente a Bajaj inaugurou fábrica em Manaus. A unidade deve produzir 1.500 motos ao mês até o final do ano. E a marca informa que a capacidade total produtiva é de 20 mil unidades por ano. Total que deve ser atingido em 2025, segundo a empresa. Olha só, promessa é muito grande, né? Promessa em cima da Bajaj aqui no Brasil está muito grande porque todo mundo sabe que um processo fabril, para ele chegar em 100% da sua capacidade, né? Entregando totalmente o que ele pode entregar para o mercado nacional demora muito tempo. E olha só, inaugurou esse ano em junho e eles já estão falando que em 2025 já vai estar basicamente com a sua capacidade total. É uma promessa muito grande, né? A gente tem que esperar e acompanhar para ver como que vai ser, tá? E além disso, recentemente a Bajaj anunciou o lançamento do seu consórcio próprio operado em conjunto com a Ancara Consórcio de Serviços que estreia para facilitar a aquisição de motos da marca indiana. oferece opções com parcela a partir de R$190. Isso aqui também, né? Eu já fiz um vídeo falando a respeito sobre o consórcio que toda certeza a Bajaj não iria ficar de fora porque, por mais que a Bajaj entregue produtos com o ticket mais baixo, a Bajaj é uma empresa voltada a lucro, meu amigo. Eles estão aqui para ganhar dinheiro, essa é a verdade, né? Por mais que os produtos dele tenham o preço mais baixo, né? Tenham o preço congelado, sem frete, tudo mais que, para nós, mostra também um respeito a mais, né? Pelo consumidor, né? Passa essa imagem. Mas nada mais é do que eles estão aqui para ganhar dinheiro. Essa é a verdade. Então, eles não iriam ficar fora de consórcio porque o consórcio, eu já trouxe o vídeo falando para vocês, é uma mina de ouro, meus amigos. É uma mina de ouro. Os caras sempre vão ter ali pessoas pagando ali o seu cartãozinho em fidelidade todo mês. Mesmo que se fosse aquele dízimo, né? Vai pagando ali todo mês. Aí, quando for sorteado ou der o lance, aí compra. O consórcio, se você for feito, se for feito, né, da maneira correta, com estratégia, é até vantajoso. Trouxe um vídeo recentemente falando de um amigo do Cris Sofio Diniz, do canal do Cris Sofio Diniz, onde ele tirou uma CB650, né, um spot de café, onde ele tinha 29 mil reais na mão. Ele entrou no consórcio e já deu o lance e foi contemplado. Mas isso, lógico, foi feito com estratégia. Mas não foi uma coisa que ele chegou lá e pá, né? Ele fez com estratégia e conseguiu ser contemplado logo em seguida, tá? E aqui ele falou mais como que é a Dominar 400, né? Que ela tem os seus 40 cavallos, que chega por 25 mil reais. Vocês já estão careca de saber. Mas, olha só o que a mídia indiana já está falando da Dominar 400, mais ou menos. Isso aqui é uma matéria do Auto Car, uma revista da Índia também, de muita reciprocidade. É ali, parelho com o Rush Lane. E olha só o que eles estão falando. A próxima geração da Bajaj Dominar 400 será mais certificada. A próxima geração da Dominar ainda está um pouco distante. Provavelmente será baseada em uma plataforma totalmente nova. Olha só. As revistas na Índia, geralmente, quando eles começam a fomentar muita coisa, né? Fomentar muita informação, raramente eles erram. Eles erram na questão do design, né? Porque eles reagem bastante, fazem a expectativa ficar lá em cima. Mas em questão de ficha técnica, eles têm uma assertividade parelha, meus amigos. É assim, 95% a assertividade dos caras. Tudo que eles vinham falando da NS400Z se concretizou no mercado indiano, tá? Ela ganhou uma moto muito mais completa que a própria Dominar 400 por um preço muito mais em conta. Então, a NS400Z na Índia, além de chegar bem mais barato da Dominar 400, ela chegou muito mais equipada, com muito mais tecnologia que temos na Dominar 400. E é justamente isso que eles falam, tá? Que com o lançamento recente da Pulsar NS400Z, ela já abriu um ponto de entrada para níveis de desempenho da 400 cilindrada. A nova Pulsar não é apenas significativamente mais acessível, olha isso, do que qualquer outra moto de 350 a 400 cilindrada. Mas também supera significativamente outro produto da própria marca que usa o mesmo motor da Dominar 400, tá? Então, aqui eles já estão falando que tudo isso vai resultar numa nova Dominar 400. Uma Dominar 400 mais aprimorada, com requinte, né? Que aquela atualização, conectividade com painel, um controle de tração, controle de aceleração, porque a Dominar 400 é uma moto voltada a viagens, tá? É uma moto voltada mais à rodovia. Se você quer uma Dominar 400 para seu deslocamento dentro da cidade, você pode encontrar algumas dificuldades porque é uma moto mais pesada, uma moto mais larga. No corredor, ela não se enquadra muito bem, mas se você quer uma moto que nem é o meu objetivo para viajar, esquece. É uma moto, sem sombra de dúvidas, impecável, tá? E aqui, fala mais, tá? Que em uma interação recente entre o diretor Hakesh Sharma, o mesmo indiano que esteve aqui no Brasil em nossa publicação da irmã Auto Car Profissional, que é uma variante dessa revista, descobrimos que a Bajaj tem um plano de reformular significativamente a Dominar 400. Isso também foi sugerido durante o lançamento da Pulsar. E aqui, ó, com a Dominar 400, temos a liberdade de realmente levar a excelência a outro nível. Com isso, você acabará fazendo uma ótima bicicleta, mas é moto, tá? Mas ela pode estar fora do alcance de muitos. E aí, que a Pulsar entra, olha só, com um preço mais excessivo. Cara, imagina, Dominar 400 já tem um preço de 25 mil reais aqui no Brasil com a atualização do jeito que está. E a NS400Z que chegou na Índia, eu não sei como que eles vão colocar esse nome aqui no mercado brasileiro, mas a Pulsar 400Z lá na Índia, né, vai chegar aqui no Brasil com certeza com uma variante, né, Dominar 400Z aqui no Brasil vai chamar com toda certeza, né, eles não vão trazer uma Pulsar, mas enfim, eles já estão falando que a moto, por ser muito acessível aqui no mercado nacional, tem uma grande chance, meus amigos. E pra vocês terem uma ideia, eu tô pra trazer um vídeo falando da Dominar 400, Dominar 400Z da Pulsar NS400, porque a Bajaj não tá dando conta de entregar a demanda que está sendo vendida essa moto na Índia. Olha só que coisa insana. Isso só nos mostra como que os modelos, né, da Bajaj traz muita tecnologia com o ticket de aquisição bem baixo, né. A gente tá acostumado aqui no mercado brasileiro com o ticket um pouco alto, né, por assim dizer, não tem como falar menos que isso, porque as motos aqui tem um valor, tem um valor bem alto, né. Então, a gente pode ver que essa moto tem tudo pra chegar num preço mais baixo que a Dominar 400Z. E no futuro, quando essas atualizações chegarem na Dominar 400Z, aí vocês vão ver o preço, né, com toda certeza, porque não tem almoço grado, você deve saber. Vai ganhar controle de tração, controle de aceleração e com tudo isso. Eu tô pra trazer também um vídeo falando mais a respeito de como está sendo a precificação da Dominar 400Z lá na Índia e aqui no Brasil, com toda essa história de alta de dólar e tudo mais. Deixa aqui nos comentários se vocês querem um vídeo a respeito, porque eu tô estudando bem a respeito, já faz uns dias já, porque eu quero trazer um vídeo mais completo pra vocês, beleza? Tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo. Beleza, pessoal? É nóis e fui! Tchau, tchau!